E aí, Posso? Você tá bem? Você tá legal? Eu quero saber. E eu não vou ficar te enrolando, vamos pra uma tag. Mas antes disso, roda a vinheta! É, o nome dessa tag é Uma Só Palavra e ela é composta por 41 perguntas. É muito fácil, rapidinho. São perguntas que devem ser respondidas apenas com uma palavra. Quase complicado pra uma pessoa prolixa como eu, Mas eu vou tentar. E eu vou conseguir. Então vamos começar! Onde está o seu celular? Mão. Seu parceiro barra parceira? Quem? Seu cabelo? Confuso. Sua mãe? Amiga. Seu pai? Longe. Seu objeto preferido? Tablet. Seu sonho da noite passada? Feliz. Sua bebida predileta? Refrigerante. O carro dos seus sonhos? Porsche. O lugar que você está nesse momento? Estúdio. Ex. Ex. Seu medo? Difícil. O que você deseja ser em 10 anos? Gente. Com quem você passou a noite passada? Sozinho. O que você não é? Falso. O que você fez por último? Vídeo. O que você está usando? Camiseta. Livro predileto? Último. A última coisa que você comeu? Batata. Sua vida? Desafios. Seu humor? Humorado. Seus amigos? Joias. Em que você está pensando nesse momento? Edição. O que você está fazendo nesse momento? Vídeo? Seu verão? Insuportável. O que está passando na sua TV? YouTube. Quando você sorriu pela última vez? Agora. Quando você chorou pela última vez? Ontem. Escola. Aprendizado. O que você está escutando nesse momento? Nada. Atividade predileta nos sinais de semana? Descansar. Profissão dos seus sonhos? Viajante. Seu computador? Pafúncio. Do lado de fora da sua janela? Austrália. Cerveja? Never. Comida mexicana? Apimentada. Inverno? Amor. Religião? Não. Férias? Necessárias. Em cima da sua cama? Pelúcia. Amor? Amor. É, como você percebeu, eu consegui seguir a risca essa tag. Porque eu assisti algumas tags por aí e eu percebo que as pessoas escorregam em algumas respostas usando duas ou três palavras. Errado, né? O nome da tag não é uma palavra? Então, meu nego, se vira e usa só uma palavra se você quiser responder isso. Aliás, sinta-se tagueado. Se você responder, deixa como resposta aqui pra mim, porque eu vou adorar saber um pouquinho mais de você, apenas usando uma palavra. Então é isso aí, espero que você tenha gostado. Muito obrigado pela sua audiência e a gente se vê no próximo vídeo. Namastê, b***h. Tchau. 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 Tchau.